No dia 18 de agosto de 1926, o Corinthians adquiriu o terreno do Parque São Jorge, uma das bases da nossa instituição. O local, repleto de histórias, abriga a sede social do clube. A Corinthians TV conversou com três filhos do terrão, que contaram um pouco do que já viveram por lá. Então, quando eu penso no Parque São Jorge, na minha cabeça vem em casa, né? Porque, se for parar para analisar bem, eu passei mais tempo lá no Parque São Jorge do que propriamente em casa, né? Cresci lá dentro, tive diversos momentos vividos lá. É um lugar muito especial para mim, o Parque São Jorge, a fazendinha, onde eu aprendi muito, cresci como atleta, como homem. Então, quando eu penso em Parque São Jorge, é um lugar que eu tenho muito carinho e boas lembranças de lá. Então, me lembro de bons momentos, né? Muitos bons momentos e muitos sonhos. Eu cheguei no futsal, a minha primeira passagem, poucos sabem, mas eu cheguei com nove anos. Eu joguei o Subi 9 com o Célio com nove anos no Parque São Jorge, então treinava muito lá, jogava lá. Então, era sonho, né? De poder estar aqui algum dia. Foi o início de tudo, né? Para mim, na minha vida, porque eu comecei lá e eu fui fazer peneira no Corinthians e as peneiras eram lá no Campo Society. E eu lembro, acho que a primeira lembrança que vem na minha mente do Parque São Jorge é quando eu fiquei uma semana na peneira. E aí, no último dia da peneira, eu não sabia se ia passar e tal. Lá tem uma capela lá no parque. E aí, eu lembro que eu fui até a capela lá, entrei, ajoelhei, orei, né? Para que eu venha passar na peneira e tal. E após o treino, o treinador falou que eu tinha passado. Tinha um período, quando a gente era mais novo, que a gente jogava futsal e campo. A gente treinava campo no período da tarde e futsal no período da noite. Então, a gente ficava nesse intervalo, rodando pelo Parque São Jorge, diversas vezes pedia liberação para poder ir na piscina. Moleque de nove, dez anos, né? Então, tinha energia pra caramba, pedia liberação para ir para a piscina, ficava ali na sorveteria, onde tem um espetinho ali. Ficava na resenha com o pessoal, época de bater figurinha de Copa do Mundo. Então, tem algumas histórias legais e bacanas que, se parar para pensar, tem bastante coisa para contar. Como eu falei, a gente ia treinar até o Society, assim, e a gente levava um carrinho de material. A gente era muito novo, então, era tipo um carrinho de puxar, assim. Às vezes, a gente ia muito rápido o carrinho, quebrava os material, caía tudo e tal. Mas, acho que, em especial, assim, é a lembrança que fica, assim, é a gente esperando para treinar ali no Campus Society. E os mais velhos treinavam, a gente ia assistir também. Às vezes, também, ficava assistindo treino do Sub-20 ali na arquibancada da Fazendinha, era bem pequeno. Eu olhava, assim, e falava, não, que um dia eu vou estar ali e tal. E onde eu estou hoje, acho que é muito especial, né? Então, nós saímos da escola e ia todo mundo a pé para o Parque São Jorge. Então, a gente almoçava no Parque São Jorge e, antes do treino, que começava de tarde para a noite, a gente dormia no vestiário. No vestiário e, às vezes, na arquibancada do ginásio. Então, essas lembranças marcam muito. No vestiário e, antes do treino, que começava de tarde para a noite,